Por que Deus permite a obsessão? Hermínio, essa pergunta faz-me lembrar a grandeza dos espíritos que dirigiram o trabalho da codificação e a severidade caridosa com que agem em relação a nós. Sabemos hoje do porte espiritual, moral e intelectual do professor Rivaio, Allan Kardec, e das credenciais que o trouxeram a este mundo. Ele foi o que um amigo espiritual costumava dizer-me, um espírito ordenador, aquele que toma o conhecimento e o coloca nas prateleiras certas. Na obra da codificação, há cinco prateleiras, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, cada livro com sua contribuição. Kardec é o espírito por meio do qual essa obra se levantou, porque a gente esquece às vezes que há dois aspectos da codificação, a obra dos espíritos e a obra de Kardec. A codificação não apresenta novidades quanto aos aspectos básicos, organiza conceitos já conhecidos no Antigo Egito, como a imortalidade, a sobrevivência, a reencarnação, a responsabilidade pessoal, a comunicabilidade dos espíritos. Certa vez, Kardec fez uma pergunta a um espírito e este com a maior severidade respondeu, como ousais pedir conta a Deus? Outra feita, quando sentia pesar-lhe no espírito a responsabilidade imensa que assumira perante o mundo espiritual, a de nos trazer a ordenação do conhecimento, Kardec parece ter hesitado perante a grandeza da obra que lhe fora proposta, e os espíritos usaram da mesma franqueza e lucidez, fazendo-lhe entender que, se ele não assumisse o trabalho, existiriam outros em condição de fazê-lo. Essa lição é séria e muito importante para o que venho tentando fazer. O que se vê é que todos podemos veicular uma mensagem construtiva de harmonização e paz, ou então recuar diante da tarefa, ou, pior ainda, utilizar as próprias faculdades, não apenas para deixar de construir, mas para demolir. Em relação à pergunta, por que Deus permite a obsessão? Deus não a permite, está na lei. O que Ele nos permite é o exercício do livre-arbítrio. Por meio das leis, sabe-se que qualquer ato nosso é um ato que gera responsabilidade. Todas as nossas faculdades, todas as leis universais em si, são neutras. Tudo depende de como as utilizamos. A obsessão não é vontade de Deus. O que Ele gostaria, porque é amor, é que todos nós tivéssemos uma evolução linear, ascendente para o infinito, sem solavancos, quebras ou quedas. Mas queremos cair. E daí? Enquanto cometermos erros, a lei virá nos corrigir. Deus não nos segura a mão quando tomamos o revólver, a faca ou o copo de veneno para cometermos o suicídio. Não vai aparecer ninguém para nos impedir. Por quê? Porque não aprendemos ainda a lição de que o corpo humano é o templo do Espírito, um instrumento do trabalho e do nosso aprendizado. Por que destruí-lo? Já imaginaram o tempo que levou o conjunto de leis que regem o universo para construírem essa maravilhosa máquina que é o corpo humano por meio do qual nos expressamos? Quantos milênios e milênios, a partir daquele átomo que vai até o anjo, foram necessários para que essas organizações fossem experimentadas e adaptadas até atingirem as características atuais. Os seres que vivem em regiões frias, por exemplo, crescem mais pelos do que naqueles que vivem em regiões quentes. E a preparação para o processo reencarnatório, quantos sacrifícios se impõe à mãe que gera o corpo, quantas providências de ordem espiritual no planejamento daquela encarnação. Vem depois o ser reencarnado e decide que é preciso destruir aquele corpo na tentativa impossível de fugir de si mesmo. Então, vamos à pergunta. Por que Deus permite ou propõe ou concorda com a obsessão? Ele não concorda nem admite nem tampouco propõe. Apenas nos dá o remédio. A doença é grave, a cura é difícil, o remédio é amargo e tem efeitos colaterais. Assim sendo, a obsessão é um dos instrumentos de cura. Quando se pratica o mal, assina-se uma promissória em branco sem data de vencimento. Um dia chega a lei e diz aqui está a sua dívida. Como fugir dela? Está lá a sua assinatura? A lei é flexível no prazo, espera pacientemente, porém é inflexível em seu cumprimento porque a harmonia do universo foi perturbada. Naquele ponto criou-se um distúrbio que requer o restabelecimento do equilíbrio. A permissão divina existe para que nós mesmos tenhamos condições de recorrer as coisas nos seus devidos lugares. Por conseguinte, apesar de amarga, há obsessão. é um remédio. É um remédio.